Continuando aqui então a campanha do Modern Warfare Remastered Vambora Se deseja continuar assim Agora a gente vai usar o MC OneTunny, mano Pra quebrar os cara Ok Ok 105mm Já fiz isso, mano Esse aqui é da igreja, né? Nossa Dá dor no olho até mesmo Os carros estão movendo agora Os carros estão movendo agora Os carros estão vindo da igreja Nós temos os carros de carros Chegamos para a igreja Requestam permissão para engajar Copy Você está claro para engajar o carros E qualquer pessoa ao redor que você vê Affirmativo Crew, você está claro para engajar Mas não firem na igreja Uh, temos um jogador aqui Nel os carros Sim, direc... É, direc... É, direc... É, direc... Direc... É, direc... É, direc... É, direc... É, direc... Ocran da igreja É, direc... Pô, mas assim né, os caras tão perto, eu não tenho culpa Target reset Light him up Yeah, take him out, enemy's crossing the field Clear to engage all of those Yeah, clear to engage Copy, smoke him Get that guy Set scan range Good ready Roger, guy movin' Get that bird Kaboom Kaboom Uh, we got a runner here Target reset Good ready We got a moving vehicle here Negative, negative, do not engage I repeat, do not engage any vehicles On the main highway Walfo, we're going to commandeer civilian transport On the main highway, cover us Crew, do not engage any vehicles Travelling on the highway, those are civilians Ground units are requiring alternate transport At the same time Do not engage any vehicles on the highway Unless cleared to do so But that guy's best That's a nice truck Nah, he's scared shitless He's scared shitless Walfo, we're marking the vehicle Confirm you see the beacon Roger, we see the beacons Crew, do not fire on the vehicles Marked with the flashing beacons I repeat, do not fire on the vehicles With the flashing beacons Okay, I understand, I understand Go back on the other guys Head up Hostiles are setting up ambush points along the curved road Uh, navigation Which one's the curved road over? Fire control Do you see the water tank Porra, era um civil, man But, but, but I'm not sure I'm not sure Do not engage any vehicles On the main highway Why? He's coming out What a good one We're going to commandeer civilian transport On the main highway Cover us Crew, do not engage any vehicles Traveling on the highway Those are civilians Ground units are requiring alternate transport At this time Do not engage any vehicles On the highway Unless cleared to do so But that guy's best Nice truck Nah He's scared shitless Walfo, we're marking the vehicle Confirm you see the beacon Roger We see the beacons Crew, do not fire on the vehicles Marked with the flashing beacons I repeat Do not fire on the vehicles With the flashing beacons Those are friendlies Heads up Hostile forces are setting up ambush points Along the curved road Uh, navigation Which one's the curved road? Over Fire control Do you see the water tower? Over TV, confirm you see the water tower You talking about the water tower near the intersection? Uh, roger That's the one And next to that water tower is a curved road Do you see that? Roger that Track that road into the next village You, uh, should be able to see another water tower in the village further down that road Uh, we're having a bit of trouble acquiring the village How far up the road is it? Approximately, um, hang on It's about two clicks along the curved road going away from the highway Hey, roger that We're banking towards the village Stand by to engage, brown tights Two hostiles setting up along the curved road Hostiles preparing to ambush along the curved road They're partially concealed by the trees Whoa! Someone just fired an RPG! Roger that Crew, go ahead and take out everything in that village Armored vehicle right there Right there coming out of the barn Targets in the village are confirmed as hostile Clear to engage Smoke them Alpha, we're under attack We could use some help here Crew, track those smoke trails and take them out of the source Clear a path for our guys Personnel on the roof of that U-shaped building Uh, U-shaped building? Roger The square structure on the roof It's the one with the flat roof Ah, you're firing too close to the friendlies I repeat You're firing too close to the friendlies Watch for those IR strobes Whoa! Whoa! Oh, that's gotta hurt Yeah, clear to engage Oh, that's gotta hurt Yeah, clear to engage Okay, he's moving again Yep, that was right on target Clear to engage, enemy personnel Get back on those guys Good kill, good kill Yeah, clear to engage Where is it? Where is it? Recalibrate on the sweep angle Adjust the elevation scan I don't like this mission, man Sinceramente I'm with a pain in the eye Because of this This camera Look Alpha, we're approaching the LZ at the junkyard They're leaving the vehicle Roger that, Bravo 6 Crew friendlies are leaving the vehicles And moving on foot towards the LZ Do not fire on any personnel marked by a flashing strobe Affirmative Keep watching for those strobe lights Those are friendlies Enemy first in the junkyard Crew, go ahead and smoke them Man, these guys are going to town Kaboom Be careful, you almost killed our guys there No, we have a runner here Copy, smoke them Tracking Hot damn Roger, guy moving That's a hit There's a guy by that car Clean up that sick Light him up Guy running Yeah, take him out Check your fire You're shooting at friendly's Watch for the blinking strobes Those are our guys Man, I got away Man, damn Holy shit Building dust Man Set scan range Clear to engage all of those Man, they're stuck here All together Man, they're otari Man Get that person You got them Direct hit Copy, smoke them That's a hit Nail those guys by the building Yeah, take them out Yep, that was right on target Fire fire We've reached the LZ But we're taking fire from all sides Request fire support on all sides of the LZ Danger close Enemy personnel closing on the LZ from multiple sides Danger close Recommend you stick to the 25mm in the vicinity of the LZ Okay, you got it Get back on the other guys Be careful, you almost killed our guys there Recalibrate out on the sweep angle, adjust elevation scan Director of the LZ Lieutenant Governor Margar a rarne Take it Scan range Target reset They're simply appearing, to leave To die Of course The enemies are crossing the field Go to where? Rage the signal Clean up the signal Roger, guys There is one man in the middle too Eu nem tinha visto. Olha, não tem nem música, velho. Mó sacanagem, podia ter uma musiquinha, né, tio? Uma casinha de rico aqui vai pro palco. Helicóptero anilhado aqui. E essa foi a missão. Pô, se a missão tivesse um pouquinho mais de cara, fosse um pouquinho mais animada, né, isso é bem legal. Mas assim, ela é muito parada, tá ligado? Ou tem mais coisa que eu tô falando bosta? Não, acabou. Vai que eu tô falando merda, né? Não sei. Não sei. Heavy fighting continue throughout the night as U.S. Marines continue to push towards the capital city in pursuit of Khaled Al-Assad. Spiratic fighting now in order and make the Khaled Al-Assad forces move back towards the presidential palace. Comandante, Lieutenant Vasquez. Four pigs on route. We're not missing this party. Agora eu vou jogar de tanque, mano. Sério? Sério? Que saco, hein? o ar filho a nossa missão na bosta é a continuação daquela missão lá do bode o português com o fosso se não me engano o fosso bem ruim não é fazer o que tocar remédio aqui na montanha remédio não é o que é neta o cara o nosso dos cara filha da puta nem tinha visto agora a gente tem que ir para lá só que tem que escutar o tanque primeiro se eu não me engano é isso pode logo vamos contando o tanque então inclusive nessa missão aqui tem uma arma entre aspas secreta você consegue pegar no chão que é uma m16 você nunca usa uma m16 no jogo e a única fase que você consegue achar uma m16 é nessa fase aqui pegar uma casa 34 aqui aí vai explodir o carro não entendo por que essa arma está com tanto zumba deixa eu ver se eu consigo achar m16 para ser bem sincero ela é bem ruim aqui ela aqui ela é bem zoadinha inclusive ela dropa dos nossos aliados né obviamente né m16 mas eu lembro que essa missão aqui no rádio de corna não porra de passar é muito chato o empenho do espinho calma aí nossa vai lá no teto ai tem cara no teto velho não sabia que tinha cara no teto pô esse é o motivo de eu ter morrido tanto nessa missão eu nem sabia que tinha que ela no teto olha que vacilada olha que essa aqui é m16 m16 a4 é meio bosta essa arma né geralmente por causa dessa porra dessa mira aqui dela né assim ela dá muito bem não é nada comparado com a do multiplayer e tal né mas inclusive tem até uma missão uma missão não um troféu né que é exatamente isso ó você precisa fazer uma aqui o com cada uma das armas que você tem disponível para você usar na campanha ou seja a 47 as pistolas né a m9 mesmo que eu fiz lá no começo a caça 34 você tem que fazer uma aqui com cada uma delas né inclusive tela naquela na segunda missão é que no caso é a primeira né que a primeira é só tutorial então não encontra muitos aí eu tô tirando griggs aquela lá do barco né no caso é cru expanda bosta chamando se não me lembrou mal aquela missão lá tem uma de artigo né que é só naquela missão também que você consegue usar de artigo acho que eu nem cheia de artigo no chão mais tempo eu não cheguei a usar mais tempo e essas duas armas são um pouco secretas né um pouco mais complicado se você não souber o que você tá fazendo você não vai conseguir esse troféu tá ligado provavelmente você não conseguiu calma aí calma aí que a mutação ali para mim tá com uma flecha aqui nossa lá fora que bosta que eu fiz um cara lá fora tá com o que que são essa arma em casa seja o tanto de 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 corre o mano se ferrar por isso que essa missão é chata o tanto de cara tem que matar mas para conseguir prosseguir os cara de cima o tanto de cara aí no bagulho ali peraí a manhã atravessou passou direto por estar o anão pegou o cara a época ó ó ó ó a ó ó o a para descer para ir para lá como faz isso que eu não lembro oxe mano que bosta não lembro como é que chegava é o tanque o tanque tem que avançar não é para o tanque avançar não tem nenhum tretano ainda não é possível tomar um barulho de tiro barulheira do cacete de tiro atravessou o carro interessante interessante calma aí deixa eu ver se eu entendi o que eu tenho que fazer eu estou achando que bugou a missão velho por aqui por cima eu não consigo enxergar esse cara eu caio nessa porra eu caio e não passa também essa bosta eu sou muito burro eu sou muito burro não é possível não é possível não é possível eu sou um animal você está na minha frente porra é deles vacilada vacilada da porra como que não é deles como que não seria deles essa bosta não é possível não é possível não é possível não é possível O que é isso? O que é que dá ruim agora tem que avançar cara eu sou muito otário eu juro que eu não lembrava que tinha que ir lá para o fundo tá ligado tava ouvindo o tiro mas não vou lá para o fundo beleza então eu vou ficar por aqui né a primeira missão foi bem curtinha mas essa que eu fiquei rolando vai fazer o que tá bom já teve um negócio aqui seleção de missão cadê Ah tá beleza é isso mano espero que vocês tenham gostado e falou né desculpa por semana passada ter tido uma frequência bem baixa né só teve dois vídeos né e um ontem eu acho né acho que é isso falou gente tchau Tchau